Música Fala galera, beleza? Sou depois No vídeo de hoje a gente vai estar testando a versão do Switch aqui do Fuckhead Quer dizer, Cuphead, né? Aparentemente o jogo está em português ali, né? Como dá pra ver, pressione L e R para iniciar, para entrar, né? Bom, não sabe nem ler, né? E vamos ver aí como é que está o jogo na versão do Switch, né? Vale ressaltar que eu não joguei a versão do Xbox e mal e mal joguei a versão do computador, né? Então eu não me lembro muito bem como o jogo era, faz um tempo já que eu testei E joguei basicamente no começo, né? Então vamos ver como é que está o jogo aí Ah, legal O jogo tem as opções aqui de conquista, né? Deve ter migrado essa questão do Xbox One E do computador Não sei como vai se aplicar aqui no Switch, né? Porque eu não estou familiarizado a ver algum jogo do Switch que tenha opção de conquistas, né? Mas vamos lá Vamos lá, vamos ver Vamos ver aqui opções Como é que está? Áudio, visual Ah, beleza Controles Bem simples mesmo Simplesmente faz as configurações Legal Opção de idiomas Ó, português do Brasil Certeza Agora é certeza que está mesmo, ó Legal, bacana Interessante ter vindo como português do Brasil o jogo É isso aqui Eles reaproveitaram realmente do Xbox, né? Então vamos iniciar o jogo aqui Sem minhas enrolação Novo save É... Um... Qual jogador... Ah, dá para selecionar qual jogador que eu quero, né? Vamos com o clássico aqui Que é o... Famosinho ali deles, né? E bora iniciar o jogo aqui Bom Dá para ver que está um pouquinho demorado esse load aqui, né? Não sei se é realmente assim também no Xbox No PC também não me lembro Eu joguei muito pouco, como eu disse, né? E vamos lá Começou a história Vamos ver Ah, eu vou pular essa parte aqui Para a gente poder ver como é a jogabilidade do jogo, tá? Eu vou passar bem rápido aqui Deixa eu não perder muito tempo Beleza Beleza Um traço bem bacana, bem caricato assim Lembra bastante as traças do... Lá da década do início da Disney, né? As traças do Bat-Boop também Bem característica assim, bem caricato Bem envolvente, chama bastante atenção O corpo dele, por exemplo, lembra bastante o Mickey Mouse, né? O primeirão lá, né? Bem legal Vou dar uma pulada nesses textos aqui Para a gente poder ver como é que está o jogo mesmo, né? Depois a gente para, joga com calma Lê os textos Entende um pouquinho melhor a história, tá? Beleza Tutorial Vamos pular, não vamos perder tempo agora Vambora Foi o jogo Vou fazer uns 10 minutos aqui de jogo Mais ou menos para a gente ver como é que está Vamos ver até onde eu consigo chegar Para a gente tentar dar uma noção Tem uma noção aqui de como é que está o jogo no Nintendo Switch, beleza? Vamos lá, beleza A gente está no mapa aqui Temos algumas opções, pelo visto, né? Opa Opa Opa, moeda de ouro? Legal Bacana Aterismo mais de ouro, vamos ver Será que dá para comprar alguma coisa aqui? Shop Empólio do toicinho Vamos entrar, vamos ver Bom, bacana o traço, hein? Legal O que tem aqui? Perseguidor Coração Ponto de vida extra Concede um ponto de vida a mais Mas reduz levemente o poder de ataque Eita Paca Marte Paca Marte Usa direções Curto alcance Excelente dano Interessante, né? É, mas é 4 moedas Vamos lá de fumaça aí Esquiva invisível Você não toma dano durante esquivas Vai, vem Tira o ricochete Outro ricochete Dano médio Vamos perder tempo não, vai Coração É, não quero comprar Ótimo Sair, né? Deu o dinheiro Como é que vocês querem usar esses itens? É tipo caipira Vamos ver É, tem opção aqui Equipar menu Ah, legal E tem esquema de equipar menu Tiro A, B Super Relíquias Lista Cadê? Relíquias É, relíquia Beleza Tequipado Concede um ponto de vida extra a mais Mas reduz levemente o poder de ataque Ótimo Lista que a gente tem Tá, não tem nada liberado ainda Os mundos, né? Contrato de alma Beleza O que que acontece? Continuar conquistas Eu preciso esse título Vamos ver conquistas aqui Que a gente é Pra gente tentar entender Como tá funcionando Hummm Ah, bacana Tá tipo o esquema mesmo No Xbox Esquema de conquista, né? Que você vai ver no Play 4 No Xbox Você vai ganhando medalhas Medalhas por atingir objetivos, né? Bom, mas é que é a conquista interna, né? Bom, tô bacana Bora Continuar aqui o jogo Deixa eu ver Ah Folia na floresta Correr e atirar Bom Vamos ver como é que ele é Bora ver aqui Bora, 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 bora Ah, tá Tira, tira Opa, opa, opa Mais uma venda Eita porra Caralho, bicho Bom ficar uma porra Bicho pra caralho, meu Calma Opa, dash Legal Tipo o dash do Mega Man, né? Bacana Por caralho Esse aqui é o tomador agora Caralho 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 Vamos ver se vou dar sorte De passar de primeiros aqui Eu lembro vagamente Disse aqui no computador Tá, tá, tá Beleza Ai, caralho Não, não, não Ai, caralho 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 Aê, meu Primeira Cagada Conquista Conquista é desbloqueada Vitória sem falhas Ah, bacana, meu Tem esquema de conquista mesmo Isso é interessante Chama bastante atenção Tipo, pra quem gosta de conquista no jogo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Meleca melosa Sessão dificuldade Normal, fácil Tipo, não é normal mesmo Bom, aparentemente até que foi fácil Passar a primeira tela, né? Vamos ver Ah, legal Batalha Opa Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ah, pronto Legal Morri Bora Ai, caralho Ai, caralho É legal o traço, meu Traço bacana Vai ser pra caramba Esses caras conseguiram deixar um esquema bem animado assim com o jogo Mas, porra Tá super bonito, finalmente Esse jogo aqui, eu acho que foi perfeito pro Switch, mano Ele combina muito com o Nintendo Switch Eu testei nele agora aqui no modo port... No modo da dock, né? Pra poder fazer a captura da tela Mas, depois eu vou testar ele no modo portátil Pra ver como é que tá Mas, tá bem legal aparentemente aqui, ó Eita, que eu vou morrer de novo aqui Que ruim da porra Ah, caralho Não, eu morri Vamo lá, vamo ver se eu posso passar esse mestrinho Opa Ai, caralho Cuida Cara, eu só achei um pouco complicado aqui a questão de dar o dash, né? A posição pelo menos que eu fico com o dedo pressionado, apertar o dash Eu achei um pouco ruim Nossa, tem que ter essa questão de configurar o controle aqui melhor Acha um modo legal Porra, vamo morrer de novo Pronto É, morri de novo, não teve jeito Bom pessoal E, vamo lá Bora lá Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa aqui o seu curtir Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal E ativa o sininho aí pra receber notificações dos próximos vídeos Se vocês querem mais vídeos como este Basta deixar aqui embaixo nos comentários qual jogo vocês querem que eu esteja gravando Que eu posso estar gravando o vídeo aí do jogo e colocando aqui pra vocês estarem vendo Beleza pessoal? Se vocês não curtiram a nossa página lá no Facebook O link tá aqui na descrição também Passa lá, dá uma curtida Que eu vou postando conteúdo lá Não só os vídeos, mas outros conteúdos relacionados ao mundo de Nintendo Switch e outros consoles Beleza pessoal? É isso Valeu E até a próxima